Provas oficiais AV liberadas para quem é do calendário 2021.3. Se você quer saber mais um pouco sobre as provas AV da Estácio, assiste esse vídeo. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal. E já fica aqui o meu convite para você fazer parte desse canal. Se por algum acaso você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal. E se esse assunto desse vídeo interessa a você, já vai deixando o seu like aqui para mim. Me siga também lá no Instagram, vou deixar todo o arroba, os links aqui, tudo aqui na descrição para vocês. Antes de tudo, se você não é do calendário 2021.3, não se afobe, tá bom? Porque esse vídeo aqui é para quem é do calendário 2021.3 e para explicar sobre as provas. Porém, se você quer saber também sobre as provas, vai ser interessante. Só que só desconsiderar as datas, tá bom? E se você quiser saber qual é o seu calendário acadêmico, já tem vídeo aqui no canal falando sobre o calendário acadêmico. É o vídeo mais recente aí do canal. Só voltar um vídeo antes desse e você assiste para você aprender qual é e onde achar o seu calendário acadêmico. Bom, então vamos lá para o vídeo. As provas a ver, que são as provas oficiais aí do semestre em relação a estácio. Elas já foram liberadas para quem é do calendário 2021.3. Elas começaram a ser liberadas no dia 28 de setembro. Eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia que elas foram liberadas. Mas, como eu não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, vamos lá para as informações. Eu vou colocar aqui na tela agora para vocês algo que aparece assim que a gente entra aí no portal. É algo que aparece uma informação sobre a prova AV. Então, assim, é importante ler. Eu vou ler aqui com vocês para que a gente saiba aí sobre AV um pouco mais a fundo. Bom, diz assim, vai estar o nosso nome, né? Presada Luna e Daniela e tal. Em virtude da situação atual decorrente da pandemia, a estácio vem desenvolvendo uma série de ações direcionadas para a preservação da saúde de toda a comunidade acadêmica, da qual você também faz parte. Assim, coerente com esse compromisso, informamos que neste período as suas provas serão realizadas em casa. É importante frisar que esta ação visa exclusivamente contribuir em todas as frentes possíveis para que não haja necessidade de adiamento do período de provas e, consequentemente, atrasar no período letivo e em sua trajetória do curso. Para que possamos assegurar a lisura do processo, o tempo de prova terá duração de 50 minutos, após o qual não será mais possível continuar. Preste muita atenção na organização do seu tempo durante a realização da prova. O período de prova está definido no seu calendário acadêmico. Não haverá necessidade de agendamento. Dentro desse período, você poderá se alugar e realizar a prova quando desejar. Porém, atenção, uma vez iniciada a prova, ela deve ser finalizada. Não haverá a possibilidade de iniciar a prova e depois sair e entrar em outra data ou horário. A prova deve ser realizada sem qualquer tipo de consulta e apenas por você. Contamos com seu senso de responsabilidade, ética e integridade para cumprir essa diretriz. Lembre-se que a prova, mais do que um instrumento de avaliação para a instituição ou para o professor, é um importante parâmetro para que você saiba como está seu desempenho na disciplina. Você é o maior beneficiado de uma prova honesta e correta? Atenciosamente, diretoria do ensino. Bom, em relação à prova AV, fica aqui algo muito importante para esse semestre aqui, o segundo semestre letivo de 2021. As provas, para quem faz parte do calendário 2021.3, as provas AV ainda estão sendo no formato digital, online. Ou seja, em virtude da situação em relação ao COVID, a pandemia. As provas que antes eram agendadas e feitas no polo, elas passaram a ser, depois da pandemia, elas passaram a ocorrer de forma online, feitas em casa pelo aluno, dentro da plataforma de simulados e provas. Algo que eu considero, assim, importante que permaneça, porque, olha, de verdade, isso está sendo muito bom, porque nos dá flexibilidade para fazer a prova quando a gente quer, né? Nós não precisamos agendar e não precisamos ir até o polo, né? Não sair de casa. Bom, eu não sei se isso vai continuar assim, mas para esse semestre está dessa forma, tá bom? Então, uma pergunta que é sempre feita aí. Dani, eu vou precisar agendar a prova AV para fazer ela? Não, para esse semestre, especificamente, você não precisa agendar a prova. É só você entrar dentro do período aí que está liberado do seu calendário 2021.3. Está liberado do dia 28 de setembro até o dia 21 de novembro. Então, dentro desse período aí, de 28 de setembro até o dia 21 de novembro, é dentro desse período que você acessa aí o portal e faz a sua prova. Quanto vale a prova AV? A prova AV, ela tem o peso de nota de 10 pontos. Outra pergunta muito pertinente é sobre a duração, o tempo de duração da prova. Quanto tempo dura a prova AV? E a AV, ela tem duração de 50 minutos para nós fazermos ela. Assim que você acessa a prova, você escolhe lá qual prova você vai fazer, você acessa ela, ele vai aparecer aí, eu vou dar um lembrete para você que você tem 50 minutos para finalizar a prova. Você pode fazer a prova aí na ordem que quiser, na ordem das disciplinas que você achar relevante para você. Você pode fazer a prova de manhã, de tarde, à noite, fim de semana, enfim. Desde que seja feita dentro do período estipulado no calendário e que você respeite a duração de 50 minutos, você pode fazer qualquer dia e horário. Vou mostrar aí agora o passo a passo de onde você entra para você acessar as suas provas, beleza? Segue aí. Bom, gente, para entrar então aí na plataforma onde a gente faz a prova AV, é só você digitar simulado.stace.br, digitar aqui a sua matrícula e senha. Vou digitar a minha. Essa é a visão geral aí então da plataforma de simulados e avaliações, né? E aí é só você selecionar ou a disciplina que você quer fazer a sua avaliação, aí você clica na disciplina e vem aqui em minhas avaliações, ou você pode descer a tela e vir aqui em avaliações. Vou clicar aqui. E aí, essa tela aqui vai aparecer para vocês, né? Com o termo aí de responsabilidade. Se você ainda não tiver assinado o termo de responsabilidade, você vai ser instruído a assinar. E aí, quando você desce assim a tela, você consegue verificar aqui a lista das disciplinas que você tem para fazer e o botão iniciar aqui vai estar habilitado para você clicar e começar a fazer a prova de cada uma das disciplinas. Eu não vou clicar, né? Porque, obviamente, eu não vou fazer as provas agora. Então, é super simples. Você vai clicar aqui, vai aparecer o aviso de que a prova tem 50 minutos de duração, vai abrir a tela da prova e você vai responder as questões e finalizar a prova. Bom, agora que você aprendeu onde está as provas dentro do portal, vou dar aqui algumas dicas importantes que eu acho muito relevante você saber para que você vá bem aí nas suas provas a ver. Bom, as provas elas são feitas em casa. E algo que você pode pensar aí, ah, mas eu posso fazer com consulta? Nós acabamos de ver aqui no termo que eles nos instruem a não fazermos a prova com consulta. Só que vamos concordar entre nós. Se você está na sua casa e não está tendo nenhum tipo de controle sendo monitorado, é até plausível e você se sinta tentado a consultar o seu caderno, as suas anotações. Ao fazer isso, você estará fazendo a prova com consulta? Sim. É algo que eu vou julgar você por fazer? Não. Mas, sinceramente, é algo que eu não faço, algo que eu não gosto, não curto muito de fazer, mas eu não julgo quem faz. Se você, como eu, não gosta de fazer as provas com consulta, mas às vezes pode se sentir tentado a fazer a prova com consulta, eu tenho uma dica muito importante que eu tenho feito nos meus semestres e eu acho muito legal. E você vai precisar de apenas uma pessoa que more com você, seja criança, seu pai, seu esposo, sua esposa, enfim, qualquer pessoa. É algo que eu fiz aqui com o meu esposo, no caso. No dia que eu vou fazer a prova, eu peço para que ele sente comigo ali, para ele ficar só ali comigo marcando presença. Por quê? A presença dele ali me constrange a querer colar, me constrange a sentir tentada em consultar alguma coisa. Porque eu optei em não fazer a prova com consulta. Não estou dizendo que isso aqui é a coisa mais certa, que esse é o modelo ideal. É apenas algo que eu faço e estou divulgando aqui para vocês. Outra coisa muito importante na hora de você fazer a prova a V da Estácio aí na sua casa. Eu instruo você a fazer a prova sempre pelo computador. Se você não tiver computador, então você faz pelo celular. Mas eu acho melhor para visualizar aí pelo computador, para você ter mais dinâmica aí na hora de responder as questões, né? A dica que eu quero dar aqui para vocês é assim que vocês acessarem a prova, vocês tenham aí do lado de vocês um cronômetro, no celular mesmo, ou em algum relógio, para que vocês coloquem aí, ó. A prova tem duração de 50 minutos. O que eu faço? Eu coloco o cronômetro mais ou menos em 40 minutos. A prova tem duração de 50, mas eu coloco em 40 minutos. Por quê? Para eu ter uma noção do tempo e também de não deixar ultrapassar o tempo aí, que é 50 minutos. É muito importante que você esteja com a sua internet aí tranquila, que você esteja com o seu celular ou com o computador devidamente recarregado, né? Para que não desligue nada e você consiga fazer a prova sem nenhuma interrupção. Porque, infelizmente, se cair sua internet, se desligar o seu computador ou seu celular, você vai perder a prova. E aí o que acontece? Se por algum passo de mágica ela não voltar automaticamente, você acaba perdendo a prova. E aí você só vai ter a sua chance de fazer essa prova de novo na AVS dela. Que aí seria a prova substitutiva e você teria que fazer a AVS. Eu já estou no meu quarto semestre. Esse é o quarto semestre que eu vou fazer a prova, né? Ainda não fiz as provas. Estou me organizando para fazer as provas. Mas, graças a Deus, em todos esses períodos aí, eu não tive nenhum problema na hora de realizar a prova AV. Então, né? Você, na sua rotina aí, você conhece qual é o período, assim, mais tranquilo para você fazer a prova dentro da sua casa. O período também mais tranquilo em relação à sua internet, né? Eu, por exemplo, aqui, a minha internet, quando ela dá pano, é sempre à tarde. Então, eu nunca faço as provas da Estácio no período da tarde, porque eu morro de medo da minha internet cair. Então, assim, é importante você ter esses feelings para que você não se prejudique. Bom, gente, eu acho que as informações que eu coloquei aqui para vocês são as informações mais importantes, as principais informações que vocês têm que saber em relação à AV. Eu teria outras dicas para compartilhar aqui, para vocês fazerem em relação às provas, às revisões, enfim. Mas, eu acho que esse vídeo vai ficar enorme se eu continuar falando aqui, né? De qualquer forma, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que tenha aberto a sua mente, conseguido clarear aí um pouco em relação como funciona as AVs, né? Como funcionam as provas oficiais aí da Estácio e a D. Se ficar mais alguma dúvida em relação a esse assunto, coloca aqui nos comentários para mim, que eu respondo você depois. E se você tiver alguma dica de conteúdo aqui para os próximos vídeos, também deixa aqui no comentário para mim, tá bom? Aqui no canal tem uma playlist chamada Estácio e a D. Dá uma conferida lá, uma maratonada, que tem vários vídeos explicando sobre várias coisas de portais, dicas de a D, enfim. Se você ainda não faz parte aqui do canal, fica o meu convite para você se inscrever. É rápido, fácil, gratuito. E aí, você fica por dentro de todos os conteúdos aqui. Nós temos vídeos de segunda, quarta e sexta. E você é muito bem-vindo aqui. Até porque, gente, a maioria do pessoal que me acompanha aqui não é inscrito. E tem como saber pelos analytics do Google aqui do YouTube. Eu tenho como saber. E, infelizmente, mais de 70% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Então, se inscreve aqui no canal, deixe o seu like aqui para mim. E me siga lá no Instagram. E a gente vai conversando nos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Desejo boas provas para vocês aí que estão no calendário 2021.3. E é isso. Venceremos mais um semestre EAD na Estácio. Então é isso. Eu vou ficando aqui. Já falei isso várias vezes, mas nos vemos nos próximos vídeos. Beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coiva Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma